Amanda, vem cá, minha linda. Aí você fez o nariz, foi? Você fez ombro. Quem foi, Carlinhos? Tá inchado, é? Eu levei uma pancada desse lado. Foi mesmo. Aí desceu pro lado de cá, foi? Amanda, pelo amor de Deus. Você vai se burlar mais em que, Amanda? Só o cú. Tá caído, é? Não, não sei. Eu não lembro mais como é que o seu nariz não tem, não. Batia bem aqui, meu irmão. Olha, o narizou no carro. E o que tá rolando aqui? Nada, né? Só conversando. Tá rolando que eu já dei um bolinho. Já dei uma tacadinha, não foi? Ele quer beijar, deixa ele quer beijar. Beijo. Essa bicha, quem pegar ela, tá eleito pro resto da vida. Olha, rabo da... Ela é naturalmente gostosa, né? Gostosona. Quem é que não quer? Dá uma melada ali, hein? Ixi. Esse cara aí cai de boca, meu irmão, tá? Olha. Olha ali. E ela faz de propósito, né? É, e ela gosta de chamar atenção, né? É o jeito dela, naturalmente. Pelo que ela nem faz de propósito. Ela é assim, né? Eu mesmo tinha coragem de virar casaca pra uma mulher dessa. E ela não tá nem ouvindo, sabia? Ah, eu pegava ela todinha. Ela disse que amanhã vai fazer uma feijoada. Perguntei ela, mãe, ela vai fazer feijoada amanhã. Maiara, vai fazer uma feijoada amanhã, é? Vai? Tá, porra, minha. Ela é muito sexual, né? Essa feijoada aí, quem é que não quer, minha? Possa tá salgada em soça. Porque eu quero que ele sabia. É gostosona, né? Ei, o cara nasceu uma vez na vida, nascer bonitona assim. Tá eleita pro resto da vida. A pessoa nasceu uma vez na vida, nascer bonitona assim. Agora a gente, eu, a Simone, essa, tem que fazer uma transformação terrível. Não, minha irmã. É fim de carreira, gente, viu? Mas ela parada e gostosa, né? É, menino. Olha. Olha a outra também aqui do ladinho, olha. Essa daqui é sim, conheço. Vai pro Maiara, quer? Maiara? Essa Maiara deve ter esse olhinho dela chinês. Por quê? Ei. Ei, aqui é aquela da mulher gostosa. Qual é a outra gostosona? Oi. Ei, olha. Eu já vi. Eita, pena que são comprometidas, alguns. Ai, 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 ai. Tem umas que estão solteiras, querido. Tá não, né? Tem umas que estão solteiras. A minha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Eita. Eita, cara. Que chocolateinho, gente. Ei, amanhã tem torta na cara também. Com perguntas da barra, viu? Eita. Eu quero ver todas aqui envolvidas no sistema. Ai, quando uma pessoa desce, os caras chamam logo a atenção, né? E a gente, quando passa, os caras se visitam. Não, mulher, mas chama... Não, mas você chama a atenção também, entendeu? Atenção de correr. É, os caras olham... Os caras olham pra bater. Os caras olham logo se tem bolsa da família. Olha, olha, olha a poninha chegando ali. Tá com fome, poninha. Você bebe, né, poninha? Mesmo é resenha. É mesmo? Como uma coisinha, mãe? Olha a mãozinha, a mãozinha. Cadê a mãozinha ali, mãe? Cadê a mãozinha? Não, a gaga tá tão estranhinha, oi. Cadê gaga? Gaga. Gaga. Olha, xixi, meu Deus do céu. Miséria e fórdia, meu pai. Fred em cruz. Esse vestido, esse vestido. Não, 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 não. Ei, princesa, dá uma olhadinha, é? Olha a Lena! Quem é? Quem falou? A Lena te deu, amor! É o que? É, Lena, é a mulher que ele gosta. Você já viu ela? Já, já ficou com ela. Ela ficava com ele, gente. Eu vou chamar ela pra vir se beijar com você na festa vermelha, quer? Quer mesmo? Olha a menina com o pé! Eita, filha! Não sei não, farinha. Quer andar com a coisa? No contrário, farinha não, foi. Me acabam de fome. Eu queria farinha com ovo, ó. E agora? Sei lá, inventa alguma coisa. Tem tempão. E, gente, já comeram tudo a feira toda, de um mês, comeram um dia, foi. Cuscuz. Com o quê, meu irmão? Com ovo, né? E café. Vá, quero, faço. Aquele namorinho acontecendo no interior, sabe? Na festinha da Querness. Os dois povos acabando de se conhecer. Aquele namorinho, sabe? Namorinho da escola. Ela chegou hoje, avisa aqui. Porque eu só filmo. Avisa que eu sou filho. Ela não conseguiu abraço. É, a big hair, ela chegou hoje. Ela não conseguiu abraço, não. Ela não tem abraço. Ela não tem vindo aqui. Ela não tem vindo lá, ela não tem vindo lá, ela não tem vindo lá. O cara ali vai trocar uma Ferrari por o Fusca. Destruir, viu? A mãozinha, cadê, mano? Dê, dê. Uma noite de estrela. Deixa ele cantar, deixa ele cantar. Saímos pra passear. E mostrando os namorados. Canta com coração. Vá, meu irmão. Porque com a voz, não, não é, meu irmão? Porque canta só com coração. É, eu tô. Eu tô. Ó, eu ouvo algumas coisas. Mas não tem café. Porque pra fazer o café não tem água. Nossa, meu irmão. O que é que tá acontecendo aqui hoje? O que é que tá acontecendo? E eu tô comendo porque é pouco, foi. Esse povo comeu a feira de um beijinho, filha. E eu tô comendo. Eu quero pra mim. E acabou a água. A água tá roninho. Tá roninho. Eu quero a água no panopilatão. Não sei, não. Tá bonita essa semana. Poxa, o que é que tá rolando aqui? Menino e Simone é casada. Solta. O que é, Simone? O que é aí? Solta, Simone. É bom. Menina. Ele gosta dessa camula é gordinha. Ele gosta até que a mulher é gordinha, né? Ele não gosta. Pode ser a bonitona que for. Ele só gosta das gordinhas. Já percebeu isso? É. Verdade. Mulher bonita ele não gosta, não. Já tem cima dele. É mesmo. Não é? Ele só gosta de mulher redonda. Ei, Gugu. Gugu. Você só gosta de mulher gordinha, é? Hum. É mesmo. Ele só gosta de mulher redondinha, viu? Aí, Arla, você pegava. Eu vejo, Gugu. Olha, essa daqui, ó. Eu vejo. Hein, Gugu. Ela achou que o feito. Eu vejo. Oxi. Pega, não. Ai, meu Deus. Só gosta de redonda. É. Pega, não. É. Só pega, não. Diga, Arla. Menina, essa energia da casa, hein? O que você tá achando? Tá com tudo, viu? Tá boa, viu? Tá boa. E a Emily de volta aí? Deixa abaixo. E me diga uma coisa. Amanhã que vai ser, viu? Que aqui tá? Amanhã que vai ser. Esse babado aqui, viu? É, porque vai ter bandas ali em cima, né? Com esse boteco. Vem, Maria. Você viu alguma coisa que eu não vi? Menina, você obcebe o nariz da Amanda? O nariz da Amanda, o que fizeram? O que fizeram? Diga. Ficou lá com o tapadou do vacilo. E ela fez pra melhorar, viu? Destruiu. Mas ela disse que era pior antes que o dedo aí. Porque não, vamos ver, não. Eu sintei ela nasalada. Eu vou lhe dizer, viu? Carlinhos, nessa casa dessa barra sua, tem muita gente feia, viu? É. Muita gente feia junta, viu? Mas tem muita gente bonita também. Tem alguns, né? É porque os feios são muitos, né? É, mas a maioria são feios, né? Alguns que são bonitinhos por aqui. É. E as feias vai acabar pegando os bonitinhos, você sabe disso? Justamente. Porque elas sempre vencem. E elas atacam, sempre vencem, viu? Eu não sei. E as feias vai acabar pegando os bonitinhos por aqui.